Eu fico impressionada como sempre vai ter um terror found footage ao estilo A Bruxa de Blair que eu ainda não assisti. Esse era o caso de Gonjian, manicômio assombrado. Era porque eu assisti, me surpreendi e resolvi fazer vídeo pra vocês. Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal pra compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Antes de começar o vídeo, já se inscreva, deixa o like, ativa o sininho pro YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas. E bora falar de terror. Lembrando que primeiro eu vou falar sobre o filme criticamente e só depois, na hora que eu for comentar sobre a história dele, que vai ter spoiler, eu aviso pra você pausar o vídeo. Então a premissa é a seguinte, o filme inicia com dois amigos fazendo um vídeo ali pro YouTube e tal, num lugar abandonado, bastante assustador. Algo acontece e eles desaparecem. Corta então por um canal de YouTube sobre terror, que resolve fazer uma expedição a esse lugar que eles estão falando, um manicômio desativado, assombrado, teoricamente, por ser um dos locais mais assustadores do mundo. O dono do canal, seus dois amigos e mais quatro jovens vão gravar essa experiência e a ideia é chegar a um milhão de views numa live. Tudo isso pra fazer grana. Ou seja, vai ser tudo ao vivo. No início tá aquele clima descontraído, mas a gente sabe que no final das contas alguma coisa vai dar muito errado. Eu não sei se você está falando. Gonjom, Hospital Maldito ou Manicômi Assombrado são os dois subtítulos em português. É um terror sul-coreano de 2018, dirigido e escrito pelo Jan Boon-chik. Embora tenha um título cafona, vamos dizer assim, é um respiro ao subgênero found footage. Principalmente pra mim, depois de assistir Frogman. Primeira coisa que eu vou falar é que por ser nesse estilo de gravação em primeira pessoa O diretor escolheu todas as possibilidades de câmeras para os personagens Então ele aproveitou essa ideia de ser uma live no YouTube E pegou ângulos que por si só são muito assustadores Então eles tem GoPro na cabeça, tem um drone, uma outra câmera que fica presa na frente deles Câmera nos lugares, lá no teto Então nós temos muitas imagens que favorecem essa imersão, essa experiência toda Principalmente porque o diretor sabe usar elas Não é um monte de cena jogada, picotada, à la louca Além disso, embora seja uma temática clichê Um hospital mal assombrado, um lugar abandonado, tem jumpscare Funciona, porque tudo acontece no tempo que tem que acontecer O público tem tempo de se envolver com aquele momento em questão Para então tomar o susto Tem momentos de pausa e silêncio Acho até que poderia ter um pouco mais, mas aí vai do meu gosto Que deixam o espectador imaginar o que vai acontecer Ou só ficar agoniado, angustiado com o que já está rolando Tem uma cena em específico, que é mais para o final do filme Não vou falar agora, só na parte com spoiler, lógico Que me deu calafrios Além disso, o longa tem um ritmo crescente Do início até quase antes ali da metade É tudo mais divertido, é uma galhofa proposital Com aqueles personagens exagerados, falando bem alto Coisa que a gente está acostumado com o do terror sul-coreano Mas depois, na segunda metade, vai ficando mais sério, mais tenso As cenas mais lentas, densas e o final mesmo o bicho pega Também tem uma outra informação interessante No início do filme, passa a mensagem De que embora tenha certas semelhanças com a realidade Não passa de uma ficção Isso porque o hospital Gonjian de fato existiu De 1992 a 1996, lá na Coreia do Sul E por causa de boatos e histórias sobre o lugar Ele entrou na lista dos lugares mais assustadores do mundo O longa não foi filmado inteiro lá Mas pelas partes em que ele foi, de fato Teve até briga na justiça com o dono da propriedade Porque ele estava com medo de não conseguir vender o lugar Pela má fama No final das contas, judicialmente A decisão foi favorável ao filme Mas aí o lugar foi demolido Ali em 2018, meses depois da decisão E assim, esse medo dele não conseguir vender o lugar Até dá pra entender Porque a gente entra naquele espaço com os personagens E a estrutura toda dá arrepios Lógico que toda a ambientação que o filme em si nos proporciona É muito forte A sonoplastia é maravilhosa Toda aquela atmosfera escura, claustrofóbica, densa Nos pega mesmo Eu, vocês sabem, eu não costumo ter muito medo de filme de assombração Mas nesse daqui eu tive bons momentos de me arrepiar, de verdade Lógico, ele não é um filme 10 de 10 A gente tem diálogos chatinhos, rasos, personagens dispensáveis Mas, num geral, vale muito a pena assistir A meu ver, ele é acima da média Principalmente em se tratando found footage E digo mais Tem ali uma honra à bruxa de Blair E faz valer O orçamento do filme foi de 2,2 milhões de dólares Mas conseguiu de bilheteria 21 milhões Deu certo Ele tem mais ou menos uma hora e meia de duração E está disponível na Globoplay Agora eu vou falar um pouco sobre a história Então haverá spoiler Eu sugiro você pausar o vídeo Assistir o filme e voltar aqui depois Mas se quiser continuar, fica à vontade Bom, o hospital por si só já é aquele caos todo, né Abandonado, escuro, como eu comentei antes Mas, além disso, tem um quarto Que é o quarto 402 Que nunca foi aberto Esse quarto era o centro de terapia intensiva E toda a questão é que a diretora do local Ela maltratava, torturava pacientes Matava pacientes Então, muitas mortes aconteceram lá De forma muito trágica E por isso os espíritos estão lá dentro Aquela história que a gente já conhece Então essa galera vai pra lá fazer uma live Gravar tudo Chegar a um milhão de views Que é aí que dá bastante grana E o clímax vai ser quando eles conseguirem abrir a porta do 402 Então tá, vão o set pra lá Montam uma barraca que é tipo o QG deles Fora do hospital Instalam as câmeras lá previamente e tal Antes de escurecer, lógico Porque é de noite que eles vão entrar E o dono do canal vai ficar dentro dessa barraca Comandando tudo Eles vão ter microfone, ponto de microfone e tal E os outros seis vão entrar Lá eles vão se dividir em três duplas Eu não vou ficar falando o nome de cada um aqui Porque vai dar confusão, com certeza Então assim Uma dupla são os dois amigos Do dono do canal A outra dupla são as duas meninas E a outra dupla é um casal Menino e uma menina Um dos primeiros momentos é quando eles entram no lugar E fazem um experimento mediúnico Tem vários fios que eles colocaram no teto Com fios vermelhos Com sininhos Então se alguma coisa acontecer É que eles se nos vão tocar E de fato é o que acontece Eles ficam apavorados Mas aí a gente descobre Que tudo não passa de uma armação Entre o dono do canal E os dois amigos Para fazer bombar o negócio Porém ao mesmo tempo Algumas coisas estranhas Começam a acontecer Lá na cabana Onde está o diretor Nisso Lá dentro do hospital E é lógico Que eu não vou poder Ficar explicando Cada um dos momentos Porque nem tem como Vai muito do que tu está assistindo Mas tem um específico Eles entram num quarto Que tem vários armários E esses armários Tem buracos Na altura dos olhos Minto Não é dos olhos É na altura do peito E aí um dos meninos Que está de complô Enfia o braço E finge que alguém pegou ele E tal Aquela velha história E aí uma das meninas Que não sabe de nada Enfia o braço dela E alguma coisa realmente puxa E ela fica arranhada Ao mesmo tempo que a outra menina Tem o seu lenço suspenso Eles se apavoram Lógico A porta daquele armário se abre E não tinha nada dentro Além disso Tem uma escrita na parede Bem na entrada Que antes era Nós viveremos E agora mudou Para nós morreremos A dupla de duas meninas Está completamente apavorada E elas resolvem Sair daquele lugar Porque não tem condições Elas são sensatas E saem Vão embora Os dois guris Que estão no complô Vão falar com o diretor Isso tudo pelo ponto O diretor não está lá dentro E aí ele fala que não Que é tudo mentira Não estava escrito Nós viveremos nada Sempre esteve escrito Nós morreremos Então ele tenta jogar Com aqueles dois Para eles não desistirem Só que ele sabe Que tem alguma coisa errada Quer dizer Agora ele sabe Até então Era tudo armação mesmo Então que lá da cabana Ele fica voltando Nos takes E aí ele bota a live Ao vivo E aí pausa a live E num desses momentos Ele assiste de novo Um take Em que aparecem Os seis Quem estaria filmando Aquele take Não tem nenhuma câmera Apontada para eles Os dois amigos Ok Se conformam Vão continuar lá dentro Porque eles já estavam Quase desistindo Entram no tal Do almoxarifado E aí várias coisas Começam a voar Um deles acaba desmaiando E o outro é arrastado Para fora Corta para as duas meninas Lá fora E lógico que esse lugar Fica numa floresta Completamente escura Elas estão desesperadas É um momento super tenso Chorando e tal Andando Tentando achar A cabana de volta Tão perdidas Os locais Não são mais os mesmos Por onde elas passaram E inclusive tem coisas Lá de dentro Ali na rua Na floresta Vocês lembram Que uma delas Tinha sido arranhada Quando enfiou o braço No armário Pois então Ela aparentemente Está possuída E aí fica com aquela cara Bem significativa Com os olhos bem pretos E resmungando Sussurrando Falando umas coisas Muito rápido Vocês lembram também Que eu falei Que tinha várias câmeras Uma dessas câmeras É bem na frente deles E aí a gente fica vendo Essa cena Esse momento É aquele que Chega a dar uma risadinha Assim de nervoso Sabe Porque a imagem Em geral Ela é assustadora A outra enquanto isso Começa a gritar A chorar E é suspensa Pelo lenço dela Ela cai no chão Sai correndo E quando vê Entra num saguão Que ela não sabe onde é É um lugar amplo Vazio E ela está com a lanterna Com a luz ali Ela aponta para a parede Está a outra Aqui Aparentemente possuída De costas Para ela De frente Para a parede Bem encostadinha Uma cena clássica De A Bruxa de Blair Para quem está ligado E aí quando ela Passa a lanterna Ela vê um cara Está meio pelado Talvez Numa pose Muito estranha E ele é careca E tem um sangue Um cara muito estranho E ele não está Completamente estático Ele está longe dela Mas ele está parado E aí ela fica indo E voltando Com aquela luz Tentando olhar Para outro lugar E aí cada vez Que ela aponta Para ele Ele se mexer Um pouquinho Essa cena Dá um nervoso Eu fiquei toda arrepiada Ela chega perto De uma porta E tenta abrir A maçaneta E fica tentando Mas não consegue E aí a outra Lá chega bem pertinho Com aquela cara Pega ela Gritaria Enfim Bom Um dos guris lá Que um desmaiou E o outro foi arrastado Vai atrás dos outros dois Lembra que tem um casal Esse casal Ele ficou na incumbência De abrir a porta Do 402 Enquanto eles estão lá Tentando abrir a porta Eles veem a maçaneta girar E do outro lado Escutam a Charlotte gritando Ou seja Aquilo que aconteceu com ela Lá naquele saguão Que a outra está de costas Para ela Com a cara na parede E tem um cara todo estranho Já era dentro do 402 Como ela foi para lá Não se sabe Daí entra a coisa Do sobrenatural mesmo A porta do quarto Se abre E as luzes apagam Eles então acendem As lanternas E o lugar é muito estranho Tem água no teto E enquanto um vai filmando o outro A gente vai vendo essa cena Parece que tem uma mãozinha Que vem por trás de cada um E tapa o rosto Assim Bem rapidinho Essa pessoa Essa presença É feminina E no final das contas Ela acaba possuindo todo mundo Porque todos ficam com os olhinhos pretos Enquanto isso acontece O diretor que estava lá na cabana Decide que vai entrar Porque ele não sabe mais O que está acontecendo Então ele pega o drone O drone não foi quase utilizado É só nesse finalzinho E não serve de muita coisa Enfim Coloca o resto das câmeras todas E entra Mas o fim dele vai ser rápido Porque daí está lá dentro Câmera no ifra vermelho Que ela acena toda verde E vem vindo Para se encostar nele Uma criatura Que aparentemente saiu De um poço Que tinha lá dentro Do hospital Essa criatura Vem se encostando nele E a gente tem a câmera Filmando os pés E ela está levitando E ela está se encostando nele De costas para ele Porém ela vai virando 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 Ele pega a camerazinha Vira Para enxergar O que está acontecendo E aí a gente vê A cara de uma menina Mesmo Começa a gritar E enforca ele Enfim Acabou-se Sobrou um Lembra da dupla dos meninos Lá um tinha desmaiado Então ele acorda Numa cadeira de rodas E aí essa cadeira de rodas Começa a zanzar Pelo hospital A gente vai acompanhando Aquelas várias almas Presas nos seus quartos Gritando e chorando Esqueci de comentar Que no final Mostra a live Com bem poucas visualizações E a galera no chat Falando que ela tinha Parado de ser transmitida Quando eles assumiram Que era tudo armação Fim de filme Esse é Gonjian Hospital maldito O manicômio assombrado Porém Tem uma cena pós-crédito E aí eu vou precisar Da ajuda de vocês Porque eu não sei Se eu entendi muito bem O que ela quis dizer Se é que quis dizer alguma coisa Deixem aí nos comentários Quero essa ajuda E me falem O que vocês acharam Desse filme Se gostaram Se não assistiram Mas ficaram aqui na parte Com spoiler E aí então Ficaram com vontade De assistir Me sigam lá no Instagram Arroba Moreno dos Anjos Dicas dos Anjos Oficial também Muito obrigada Por terem assistido até aqui E até a próxima